Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff anunciou mudanças na equipe ministerial. Ao vivo do Palácio do Planalto, Paulo La Sálvia tem mais detalhes. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime, a todos que nos assistem na TVNBR. Esse anúncio correu há pouco aqui no Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff confirmou que a principal delas é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Jacques Wagner, que está à frente da pasta, deixa a Casa Civil e vai ter a responsabilidade de assumir a chefia do gabinete pessoal da presidenta Dilma Rousseff. E o deputado mineiro do PMDB, Mauro Lopes, vai assumir como ministro da Secretaria de Aviação Civil. Nessa conversa com jornalistas aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância da chegada do ex-presidente Lula ao governo. A vinda do presidente Lula para o ministério é algo bastante importante e relevante. Por dois motivos. O primeiro motivo é a inequívoca experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar uma vez, que com ele trabalhei durante aproximadamente seis anos, quase seis anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica, que é necessário ter para que a gente tenha o desenvolvimento mais continental como o nosso. A inequívoca experiência do presidente Lula em políticas em geral, de infraestrutura, política social, vai ser um grande ganho para o meu governo. Dilma Rousseff também reforçou o compromisso do ex-presidente Lula com a estabilidade econômica do país. O presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico. Ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos oito anos do governo dele. A presidenta Dilma Rousseff nessa conversa com os jornalistas também condenou as especulações em relação ao uso das reservas internacionais, aquelas que são administradas pelo Banco Central e hoje ultrapassam 370 bilhões de dólares para outros fins que não sejam o fim primordial dessas reservas, que é fazer com que o país fique seguro em relação a flutuações do câmbio, principalmente o dólar no mercado externo e aqui no Brasil. E a presidenta Dilma Rousseff também garantiu que estão firmes, seguros e tranquilos e cada vez mais dentro do governo os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui. Outras notícias do Poder Executivo Federal, você acompanha nas rádios às sete da noite, com a Voz do Brasil, e às sete e meia aqui na TV, no NBR Notícias. Você encontra as notícias, novidades também, em nossas redes sociais, twitter.com.br.tvnbr e facebook.com.br.tvnbr. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.